Música Muito bem, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente em mais uma edição do programa Agora o programa da sua comunidade, bom dia Marcia Lasmar Bom dia Marão Augusto, ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, a gente quer gaiata, né Marão? Por quê? O que é? 11 horas e 7 minutinhos, você que tá aí do outro lado, estamos começando mais um programa da comunidade 14 segundos Hã? 14 segundos, lembra alguma coisa? Não Não E olha que eu tô puxando lá nos escaninhos da minha mente, como dizia a Vânia Pimentel Então vamos fazer uma tarefa rápida aqui, 1 mais 1 2 2 mais 2 4 4 mais 4 8 Ah, miserável, acertou! Vim, e aí? 14 segundos é o tempo da nossa vinheta de abertura Ah, meu Jesus! E quanto tempo tem a vinheta dos Super Gêmeos Ativar? Não, essa eu não conheço Pô, ele acabou de colocar aqui antes de a gente tragoar Não, mas a gente não tava no ar Onde não vale Super Gêmeos Ativar Tem uma outra função A gente só faz isso quando eu tô com o anelão, aí ele fica curioso pra saber que quando é que eu vou me banel Tem uma outra função, nem te conta, o Ricardinho tá com graça contigo É, rapaz, eu vou lá agora, amor Eu vou lá agora Deixa pra ir no intervalo De intervalo eu vou, tá bom Vou falar do nosso agora impresso de hoje, quinta-feira 10 de dezembro de 2015 Tá aqui o nosso agora impresso Às 11 horas, 9 minutos e 40 segundos Vai virar o relógio, vai virar o relógio Você que tá aí do outro lado, minha nossa senhora Mas sim, vamos lá Dentre os vários destaques da página 24 está Kauan Leymond Ele nega a fé com o Bruno Alice Maier É isso, não? E aí, a outra tá que tá E aí a gente traz aqui pra você o nosso agora impresso de hoje Que está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Por 50 centavos apenas E você fica muito bem informado logo cedinho No ponto de vendas, no terminal, na padaria E em qualquer lugar você encontra o seu agora impresso Por 50 centavos só Amaral São 11 horas e 9 minutos Você que tá ligado com a gente Obrigado pela sua audiência Quero mandar um alô muito especial pra você que nos acompanha neste momento No Careiro da Várzea O que que é, Ingrid? O que que é, Ingrid? Sério mesmo? Mas quando já? Estão dizendo que minha tela vai desligar, Marcelo Mas vou passar pra ti Sério? Eita Eu já ia lá atrás Olha aí, fala Fala aí, Amaral Vou passar pra ti Olha eu Vou atrás do controle Aí voltei quando ele disse São 11 horas e 10 minutinhos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fique ligado que a gente tem destaques pra você hoje No programa da comunidade Olha aí a sua participação, claro O programa de hoje O programa de hoje você pode participar também pelo 330739-5151 e 3307-3952 Vamos falar do nosso portal em tempo Olha aqui o nosso portal Faz tempo que a gente não conversa sobre ele, né? Você que tá aí do outro lado Você acompanha aí as notícias de última hora As informações As versões digitais do nosso Amazonas em tempo E também do nosso agora Olha ali a versão de hoje E também os vídeos do Boletim em Tempo Manhã Do nosso programa da comunidade Do Jornal em Tempo e do Boletim na Noite Todos esses vídeos E todas essas informações Que você precisa pra ficar muito bem informado Você acompanha no nosso portal Além dos blogs parceiros Como por exemplo o blog do Tadeu de Souza Que hoje traz informações lá da ilha Hoje traz notícias lá de Parintins Está aí o blog do Tadeu de Souza Onde você fica muito bem informado Com o que acontece na Terra do Boi E você também pode ficar informado também Musicalmente, sonoramente Com a nossa Rádio Web Sob o comando de Emir, Fadu e Lobinho Que fica sempre no canto superior direito Do Portal em Tempo Pra você ficar muito bem informado Em qualquer lugar, a qualquer hora Amaral Muito bem Deixa eu fazer um lembrete pra você Que tá acompanhando o programa agora São 11 horas e 11 minutos Nosso relógio aqui tá adiantado, viu Marcinho? Então tem que ir pelo de baixo Pelo de cima, tá complicado Mas eu quero lembrar a você Que tem o seu avancar, meu amigo E ainda não desbloqueou Tá na hora de desbloquear Porque tamo na reta final para o Natal E você pode ser o ganhador Do nosso concurso cultural E levar pra casa Mil reais em dinheiro É muito dinheiro pra você Desbloquear também é fácil demais Você não paga nem a tarifa telefônica Porque a ligação é gratuita 0800-046-4620 Que lembrete, hein Marcela? Mas é coisa rápida Amaral, olha só É coisa rápida Que é pra não demorar muito, né Amaral? Você manda aí o seu cartão Liga pra lá 0800 Aí quando você desbloquear E fizer aquela compra Em um dos estabelecimentos Da rede credenciada Você vai fazer uma foto Você pega aquele teu celular Você não gosta de fazer selfie? Pega o celular Faz aquela selfie show de bola E posta no facebook.com Barra Avancar É a página do facebook do Avancar Onde você quer ganhar mil reais Todas as semanas vai concorrer E tem mais, hein? Não é só pelo facebook não Você também pode mandar a foto Pelo nosso whatsapp 999774563 Eu preciso espremer o olho Até sair pelo dedo Pra ver se enxerga 999774563 Você manda a sua foto Lá em frente à rede credenciada Agora, como o Amaral disse Tem que desbloquear E tem que fazer uma compra Pra poder concorrer Viu, Amaral? Daqui a pouco a gente fala mais Sobre o Avancar Por enquanto nós vamos trazer Os destaques de hoje Do programa da comunidade E nós começamos com A indústria em crise O polo de duas rodas Enfrenta muitas dificuldades E amarga prejuízos E se as coisas não melhorarem Até o ano que vem Olha, a gente pode ter Ainda muitas demissões O que configura aí Um ano de crise também Se prolongando aí em 2016 A gente vai trazer também A denúncia da comunidade Hoje tem denúncia Dos moradores do Mundo Novo A falta de infraestrutura Tem prejudicado muitas famílias E a convivência Em meio ao lixo Mato alto E garapé poluído O Agora também traz Na ronda policial O caso do homem Que matou um caseiro E enterrou a vítima Ainda vivo Ele conta isso Em detalhes à polícia O crime foi em março Desse ano E o absurdo É que o assassino Também responde Pela morte de um casal Na Zona Oeste de Manaus No entanto Estava em liberdade Que problema isso, viu? A gente vai trazer informações também Sobre a reintegração de posse Na Cidade das Luzes Ela foi suspensa E você vai saber Quem mora no local Há dois anos E por que Se nega a deixar a área Amaral Comunidade e informação A sua participação direta Com a gente Este é o Agora São 11 horas e 15 minutos Direto para a capital E para o interior Você que nos acompanha Em Parintins Canal 22 Tefé Canal 28 E Coari Canal 25 Obrigado pela sua audiência O programa da Comunidade O Agora Desta quinta-feira Já está no ar Desta quinta-feira Obrigado.